Chás que melhoram a saúde do intestino, chás que auxiliam no emagrecimento. Emagrecimento, emagrecimento e intestino está totalmente relacionado. E existem muitos mecanismos, como por exemplo a fitoterapia, aonde podemos utilizar os recursos dessas ervas a favor de ter um metabolismo mais acelerado, a favor de ter uma microbiota intestinal mais saudável. A fitoterapia é um recurso aonde eu consigo melhorar a saúde dos meus hormônios, enquanto eu estou em tratamento de emagrecimento. Então vamos lá, os chás do emagrecimento, eu vou dar três receitas de chás. Essas três receitas emagrecem, só que eu vou dar uma sugestão para você, um presente do que eu ensino no meu curso. Rotatividade. Então vamos lá, por que três receitas da ar de chá? Porque o intestino não gosta de tudo igual. Sabemos que existem fitoquímicos que são antioxidantes, mas existe um nome chamado interação fitoterápica. Essa interação fitoterápica, elas unem as enzimas de determinadas ervas e temperos, e a união dessas enzimas ativa o mecanismo de limpeza em contato com a tua corrente sanguínea. Olha que legal! Além disso, quando você faz a variedade, a variedade da interação fitoterápica, ou seja, você não toma sempre o mesmo chá, você está dando estímulo. O intestino ama novidades. Quando eu dou novidades, ele está recebendo. Mas olha a importância de um acompanhamento. A importância de você escutar um profissional da saúde, que está sabendo do teu histórico. Esse conhecimento tem que ser usado da maneira correta. Então eu tenho a fitoterapia, o poder da interação fitoterápica que falamos, aonde enzimas e moléculas se unem em contato com o meu sistema, gera um poder de desinflamar, de limpar. Então assim, os chás que prometem emagrecer e tratar intestino, eles precisam da interação fitoterápica, então ele nunca é um chá sozinho. Ele precisa de rotatividade. Segundo, nunca após as três da tarde, porque na regra são chás estimulantes. E o que a gente precisa para emagrecer? Saúde hormonal durante o sono, certo? Segundo, nunca após as três da tarde. E terceiro, tenha no mínimo de duas a três receitas para que você exerça a rotatividade. Dito que o aprendizado número três é você ter dois ou três chás para fazer rotatividade, vamos à receita número um. Você entendeu que o chá não pode vir sozinho, ele precisa de interação fitoterápica. E a receita número um do chá, que vai te auxiliar no emagrecimento, ela precisa ser tomada pela manhã. Um dos ingredientes é um baita antioxidante, anti-câncer, e é a curcumina. Só que olha só, a curcumina raiz. O primeiro chá estimulante, antioxidante, anti-câncer, renovador celular. Você vai fazer com raiz de cúrcuma e folha de laranjeira. A curcumina, gente, a fitoterapia, ela é muito, muito, muito bela. A curcumina, ela é um excelente antioxidante. Ela é um excelente reparador. Ela faz uma renovação celular. Mas dentro do nosso corpo, tudo que é demais, pode machucar. Então, eu sempre tenho que usar um fitoterápico que traga um equilíbrio para esse estimulante. Então, nesse chá, eu vou dar a receita para vocês já já, onde eu vou usar a raiz da curcumina. A raiz, não é o pó. A raiz da curcumina. E ela é um antioxidante estimulante. Eu entro com uma folha de laranjeira para trazer um equilíbrio. E eu consigo dosar esse equilíbrio no meu sistema. É muito lindo olhar dessa forma. É igual exercício físico. É igual atividade física. Pessoal, se a gente for pensar, atividade física, claro, tem aquela coisa, pá, meio hard, meio... Só que você tem que pensar, quando a gente fala em intestino, é por isso que intestino e emoção, eles andam juntos. Não tem como falar em intestino sem falar em emoção. Estou dando esse exemplo para você entender o raciocínio da combinação do chá. Eu uso um antioxidante e eu trago uma folha de laranjeira para dar um equilíbrio. Algo mais suave e protetor. Fitoprotetor. É igual atividade física. Para você ter constância nessa atividade física, ela não pode ser sempre o excesso. Sempre estressor. Sempre elevando níveis, níveis de cortisol. Ela não pode prejudicar o teu sono. Primeiro chá, a raiz da cúrcuma. A raiz, tá? A fitoterapia comprova que a raiz da cúrcuma e não a cúrcuma em pó. Por quê? Porque ela degrada, degrada, quebra. A raiz tem esses antioxidantes. Raiz da cúrcuma, quanto de raiz? Você vai cortar duas rodelinhas da raiz. Um punhadinho de folha de laranjeira, um punhado de mão. Folha, qual laranjeira? Qual cara é laranjeira? Folha de laranjeira. 500 ml, para essa receita, um punhado de folha. Duas raiz, rodela de raiz de curcumina. Ela é amiga do gengibre. Ela é amiga do gengibre. Ela é prima do gengibre, a cúrcuma. Meio litro de água morna, sem ferver. Molho por três minutos, infusão, que a gente chama, coa. E vai tomando. Quanto eu posso tomar por dia? Um litro, você pode tomar por dia. Contudo, entretanto, todavia, no dia seguinte, você não pode tomar o mesmo chá para emagrecer. Chá número dois. Quem aí quer o chá número dois? O chá número dois é um queridinho. É utilizado muito no Projeto 7 em 2, principalmente no Reset. Ele entra como... Ele desinflama, ele tira o mecanismo da dor. Ele é muito bom para celulite. Se as mulheradas soubessem o que é bom para celulite, ele ajuda em dores de cabeça. E ele pode ser tomado dois litros ao dia. Alecrim e hortelã. No Reset, elas usam o alecrim com hortelã na água. Porque o método Reset, a primeira etapa do curso, é uma etapa onde vem depois da exclusão. Como que é a receita? Alecrim, folhinhas com folhinhas de hortelã. Só que hoje estamos falando de chás e não de água. A cada um litro por vez, uma colher de sopa de alecrim. Uma colher de sopa de hortelã. Você vai ferver, coar. Deixa, dá uma fervida, desliga o fogo, bota uma tampa, coa. E você pode tomar dois litros ao dia. Você não tem ideia do que ele vai modular o paladar por doce. Ele modula demais, ele desinfama, trata celulite. É um chá muito poderoso. E agora o último chá, ele é o que vai ajudar na saúde hormonal. Ele é um chazinho que ele entra como uma cereja do bolo na hora de dormir. Ele pode ser feito com a folha? Pode. Pode ser feito com a folha. Tá? Mas, contudo, entretanto, todavia se sabe. Se sabe que o óleo essencial, ele tem um poder 100 vezes maior de absorção. Principalmente durante o sono. Certo? E aqui eu vou falar de saúde hormonal. O chá número 3, ele entra como uma cereja do bolo. Pra que você tenha um sono reparador. Uma maior produção de dopamina. E uma maior absorção de colágeno. Porque quando a gente vai dormir, entramos no sono REM. Se eu tenho relaxamento, se eu tenho relaxamento, eu consigo aumentar a performance da produção hormonal. Gente, quando você vai dormir, só você acha que você dorme. Porque o teu corpinho, olha, soldadinhos dos hormônios, sabe? Eles estão a mil, a mil. Então, vamos lá. O chá do sono para ajudar no emagrecimento. Uma colher de chá de melissa erva. Você vai deixar 200 ml. É uma colher de chá pequena, de melissa erva. 200 ml. Deixa 3 minutos de infusão e coa. A água não pode ser fervente. Depois que coou, você vai botar uma gota de óleo essencial de lavanda. Esse aqui é lemon. Porque eu não trouxe lavanda pra praia. Você vai usar uma gota de óleo essencial de lavanda na melissa. Essa interação fitoterápica vai dar uma performance na tua saúde hormonal. Que eu ouso dizer que não tem reposição hormonal que vai chegar perto. Se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui nesse canal. Ah, e compartilha esse vídeo pra gerar aí um mindset de abundância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.